A CIDADE NO BRASIL Nas longarinhas da ponte velha que ainda não caiu Faz muito tempo que eu não vejo o branco da espuma espirrar Naquelas pedras com a sua eterna briga com o mar Um mar, umas coisas vão sumindo, um mar, uma se desmilinguindo Só eu e a ponte velha dei mão resistindo A nova jangada de vela, pintada de verde encarnado Só o meu mote não muda, a moda não muda nada E o mar engolindo, lindo Antiga praia de iracema, o mar Os olhos grandes da menina Lendo o meu mais novo poema A lua viu desconfiada a noiva do sol Ou mais de um supermercado Era uma vez, meu castelo entre mangueiras e jasmin explorados Beira-mar 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 Maninha, maninha Arma que ela vem de branca 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 Arma que ela vem de branca